Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia galerinha, João Paulo do Sertão chegando com mais um conteúdo como vocês gostam de pescaria. Galera, é o seguinte, tive a permissão aí do dono da propriedade de vir pescar aqui, ele me deu o peixe da Semana Santa, gente, mas só que eu não pude vir, e hoje eu tô podendo vir, dar uma pescadinha aqui, pegar só meu cozinhadinho de peixe, lembrando que eu só gosto de mais um tilapim, com o Matano não sou muito chegado, eu solto, é só pegar um cozinhadinho de tilapim, mas já pedi permissão do dono, ele me permitiu de eu vir. Quero agradecer a todos os inscritos aí, galera, do canal, quero mandar um alô aí para a Fabiana e o Humberto lá do Mercadim, gente, passou de tomar um pouco a água, quero mandar também um alô aí para a Santana do Mercadim, enfim, para toda a galera, né, de Jaume, todo mundo que é inscrito no meu canal, quero agradecer a cada um de vocês que estão aí até hoje me acompanhando, né, gente, e vamos ver aqui se eu vou ter sorte na primeira lanceada, para ver o que é que vem, né, gente, Jair Silva do Nordeste, a Casa do Leão, aquela galera todinha aí, né, que está me acompanhando, e vamos ver aqui o meu rote-soto do Cozinhadinho de Peixe. Tem muito fatura boa aqui, galera, muito mesmo. Tem muito fatura boa aqui, Então, acabando com os tilapes, Eu lancei aí no ar cedo demais, Mas, Eu vou, Vou dar uma lanceada. Então, eu lancei com esse, galera. Eu cheguei agora, Não está batendo a rede, Os patorubus estão acabando com os peixes, viu. Os patorubus estão acabando com os peixes. Galerinha, daqui a pouco, Vamos encerrar o vídeo por aí, galera, Para não ficar muito longo. Daqui a pouco aí, qualquer coisa eu mostro para vocês aí, o pegado, tá bom? Valeu. E aí, galera, graças a Deus. Eu tinha dado dois lances. O terceiro lanço, gente, olha. Peguei um pescado belíssimo, gente. Olha, tilapim muito bom. Olha, tilapim bom, gordinho. Olha aí, querida. Um e sete tilapas aí, mais ou menos aí. Um e seis, ó. Oh, que lance maravilhoso. Vai dar certo pegar o Cozinhadinho de Peixe, Agradecer aí o dono da propriedade. E a todos vocês inscritos aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti